O homem sonha, a fé conquista e Deus realiza. É uma frase pequena e muito verdadeira, que eu nunca esqueci dessa frase, há muito tempo eu li ela num momento da minha vida muito difícil. Então, eu nunca esqueci e é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu quero desejar uma ótima semana a todos, que Deus ilumine, Deus se faça presente sempre, Deus cuide do caminho, da saúde, que é o mais importante, e também da família. Muito obrigada sempre pela companhia de todos. Um beijo e que Deus abençoe. 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 Um beijo e que Deus abençoe.